Olá, meus amados! Hoje é dia 14 de outubro e é com muita alegria que nós estamos aqui juntos mais uma vez para rezarmos esta novena linda que é a novena dos nove meses com Maria. Quantas graças, quantas bênçãos já estão sendo derramadas sobre as nossas vidas pela intercessão de Nossa Senhora. Esta caminhada que já está chegando quase à reta final e já está sendo tão lindo estar aqui, né? Iniciemos o dia 14 em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém! Iniciemos pedindo a presença do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém! Despojemos-nos das obras das trevas e vistamos-nos das armas da luz. Romanos 13, 12 Apesar de todas as nossas infidelidades, o Senhor promete nunca nos abandonar. Hoje sei que o amor que Deus tem por nós pode ser comparado, de modo geral, ao amor que move as mães por seus filhos. Partilhe a sequência da leitura que ouvi no sábado. Eis o que diz o Senhor, que mandou o sol iluminar o dia, ordenou a lua e as estrelas clarearem a noite, que ergue as ondas encapeladas do mar e cujo nome é Javé dos Exércitos. Se algum dia cessassem essas leis perante mim, oráculo do Senhor, somente então cessaria a raça de Israel, de ser uma nação ante meus olhos para sempre. Eis o que diz o Senhor, se algum dia os fundamentos da terra puderem ser sondados, somente então poderia eu abandonar a raça de Israel. Jeremias 31, 35-37 Reflexão Oração final para todos os dias Deus Pai, que por obra do Espírito Santo fecundaste o seio virginal de Maria e a escolheste para ser a Mãe de Jesus, nosso Salvador, eu te louvo e te agradeço por teu amor incondicional por mim, por minha família e por toda a humanidade. Sei que minha vida é regida pela tua providência. Da mesma forma que chamaste Maria para uma missão tão importante, também me chamas para cumprir teus desígnios. Quero ser fiel a ti, a exemplo de Maria que gerou o verbo por nove meses. Também quero gestar o teu Filho em meu coração, até eu poder dizer como o apóstolo Paulo, já não sou eu quem vivo, é Cristo que vive em mim. Nesta novena em que eu acompanho diariamente os nove meses da Virgem Imaculada grávida, eu te peço a graça. Faça o seu pedido para Nossa Senhora. Eu confio, amo e espero, assim como tua serva Maria Santíssima, Mãe de Jesus. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.